Oi gente, tem jogo de assadeira Marinex de R$ 59,99 por R$ 29,99 aqui na loja Havan pessoal. Tem panelas, utilidades domésticas, tudo com desconto. Pratos ou xícaras e pires R$ 12,99. Achei também cozedor de ovos, legumes e muito mais no vapor por R$ 79,99. Esse cozinha sete ovos em apenas três minutos. Chegaram várias novidades de eletros, vou mostrar tudo pra vocês. Nesse vídeo também tem geladeira e muito mais. Tem enxoval gente. Tem bastante coisa pra Páscoa. Máquina de fazer o waffle R$ 199,90. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados, pra comparação de preços. Batedeira R$ 179,90 ou em 10 de R$ 17,99. Se tá gostando desse vídeo, gosta de pesquisar preços, inscreva-se no canal pra acompanhar. E deixa aquele like pra gente pra ser recomendado no próximo. Mini processador de alimentos, R$ 149,90. Tem uma variedade. Aqui pessoal, achei cafeteiras de R$ 599,90 da Arno. Mas tem outras mais baratinhas, já mostro. Essa é a Genio Plus. Tem essas daqui. De R$ 399,90. Tem a Cadence Italiana. Tem Britânia. Tem Filk e muito mais. Siga a gente também no nosso Instagram do canal. Arroba Rutinha de Tudo um Pouco. Posto meu dia a dia. Tornobrais. E muito mais sobre o canal. Essas vem os acessórios. Diga pra mim aqui nos comentários se na sua cidade tem a loja van. Essa é de São Bernardo do Campo. Mas eu sempre vou aqui no litoral, na Praia Grande. Aqui também tem Osasco, Itacoaquecetuba e muito mais. Olha gente, Páscoa chegando. Achei caixa de bombom a partir de R$ 12,99. Tem também o ovo de Páscoa. Esse é R$ 99,99. Tripla camada. É o Orion. Tem mais. Diga aqui nos comentários qual você está pesquisando. Assim, quando eu for no supermercado, eu gravo pra vocês. Nas lojas de utilidades. Olha, achei prestígio aqui na van. Tem uma plaquinha com os preços. Olha, pessoal. R$ 69,99. Tem mais caixa de bombom por aqui. R$ 14,99. A colomba é R$ 24,99. Dá uma olhadinha que eu compartilhei vídeo em supermercado. E mostrei ovo de Páscoa, colomba. Tem panelas, eletros. É vídeos fresquinhos pra vocês. E daqui a pouquinho, gente, eu vou fazer outro tour. E compartilhar aqui no canal. Aqui, ó. R$ 19,99. Petsqueira em bambu. Tem as bolzinhas de R$ 99,99. De três litros e meio. Tem assim de R$ 39,99. Forma pra ar-fryer R$ 29,99, pessoal. Pra conservar seu ar-fryer bem limpinha. Tem várias formas aqui pra bolo, pra pudim. Tem assim também pra gelo. Muita coisa de silicone. É R$ 24,99. Essas forminhas. Gente, vou mostrar alguns aparelhos de jantar. Sugestão de seguidoras. Esse é R$ 399,90 ou em R$ 10, de R$ 39,99. É o jogo de jantar Jasmine, de 20 peças. E olha o detalhe, gente. É em Poá. São novas estampas. E aqui também vem de lugar americano. R$ 12,99. Tem outras de R$ 14,00. Tem as taças de R$ 19,99. Olha, gente. Em volta bem douradinho. Tem outras taças de R$ 29,99. E a plantinha ali pra decoração. Olha que bacana. R$ 59,99. O bom dessas lojas é que tem bastante coisa aqui, ó. Pra inspiração de uma mesa. Esse é R$ 399,99 em porcelana. Tem a taça de R$ 19,99. Bico de abacaxi. Em lugar americano, de R$ 12,99. Esse aparelho de jantar é R$ 299,99. Achei o bule de R$ 99,99. Olha que delicadeza, gente. Tem açucareiro também de R$ 34,99. Aqui tem vários pratos de R$ 14,99. E xícaras e pires de R$ 19,99. Aí tem pratos do Ralex mais barato de R$ 9,99. Quero mostrar pra vocês jogo de panelas de 5 peças. R$ 399,90. É da Avancasa. E o cabo aí de madeira, gente. Olha que lindo. E esse outro jogo é R$ 249,99 em 5 peças. É o rubi. Quero agradecer a vocês que vêm, que deixam dicas. Leiteira R$ 29,99. Tem de inox, com revestimento cerâmico de R$ 99,99. Tem os buleys, com porta-filtro R$ 59,99. Cuscuzeiro R$ 99,99. Tem outros aqui R$ 79,99. Pessoal, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem a 100 de alumínio. E esses aqui, ó. Que tem vários tamanhos. Jogo de xícaras. Eu achei a partir de R$ 119,99 Oxford. Tem assim nessas cores. Fique ligadinho aí pra mais dicas. Se gostar, deixa aquela curtida. Uma sugestão para o próximo. Lembrando que eu não ganho de loja. Mas eu fico muito feliz quando vocês vêm. Deixa o comentário falando que ajudou, que gostou. E deixa o joinha pra gente. Assim o YouTube manda esse vídeo pra mais pessoas. Muito obrigada, pessoal, pela ajuda. Achei, gente. Nessas três cores hoje, as xícaras. Essa toda floridinha. Diga pra mim qual você mais gostou. Gente, panela de R$ 99,99. Caçarola 30. De alumínio. E tem as da cava. De vários tamanhos. Olha, tem essa de R$ 179,99. R$ 99,99. R$ 79,99. Panela de pressão R$ 199,99. De 4,5 litros. E a de 6 litros R$ 299,99. Essa de 3 litros R$ 79,99. E a com visor R$ 149,99. É MTA. E é antiaderente, tá, gente? Tem o jogo de panelas de R$ 599,90. Olha que lindo, gente. A enacor rosa da Tramontina. E a antiaderente. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de enxoval pra vocês. Tem toalhas nessa bancada. De R$ 89,99. Que é essa bem grande. É a super toalha de banho. E essas R$ 34,99. Tem mais baratinhas. Mas essa foi uma sugestão de uma seguidora. E eu vim compartilhar. Que o que é caro pra mim, pode ser barato pra vocês. Secador R$ 179,90. Tem as suculentas de R$ 39,99. Porta sabonete, porta escova. Olha, gente. Aqui é o preço, ó. R$ 29,99. Tem difusor de ambientes. Jogo de cama. Tem esses de R$ 129,99. Que é Queen. Micro percal. R$ 180,99. Tem os bordados. R$ 179,99 Queen. Tem jogo de cama de R$ 99,99 também. Gente, olha que lindo. Capa de almofadas. Aí pra Páscoa. Olha, pessoal. Aqui, ó. R$ 29,99. Jogo de cama. R$ 179,99. Três peças. Aí tem kit coxa. R$ 149,99 Queen. E a almofada. R$ 29,99. Aí pra decoração aí. Do dia da Páscoa. Se você gosta. Eu achei esse enxoval. Panela elétrica. De pressão. A partir de R$ 599,90. Tem essa fritadeira airfryer. 12 litros. Olha, gente. Que bacana. Vem com esses acessórios. É da VAP. E tem essa novidade por aqui. Dez funções. Painel digital. Ela é R$ 1.099. Achei o aspirador de paiágua por R$ 299,90. VAP. Tem assim também. R$ 399,90. Se ainda não achou que estava pesquisando. Diga nos comentários. Que eu trago no próximo. Vou mostrar algumas geladeiras pra vocês. Essa é a Três R$ 1.999,90. Consul. De 410 litros. É uma sugestão de uma seguidora. Na loja van tem lavadora de roupa, secadora, centrífuga, fogão e muito mais. Diga aqui embaixo nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Que eu compartilho aqui o preço com vocês. Electrolux R$ 4.299,90. De 390 litros. É um dos modelos mais novos. Lembrando que eu também trago tour e mostro geladeiras de outras lojas, supermercados. Aqui no canal também tem móveis. Cama, mesa e banho e muito mais. Essa é de 386 litros. R$ 3.999,90. Da Consul. E também é frost free. Conhece alguém que vai casar, que gosta de ver preços. Envie esse vídeo pra essa pessoa. Assim ela vai conhecer aqui o canal da Rutinha. E até mesmo pode economizar com as nossas pesquisas de preços. Essa é R$ 5.599,90. É a Inverse. Tem espaço pra latas. E muito mais. Diga qual geladeira você mais gostou. Aqui é a centrífuga de frutas. R$ 699,90. Tem filtro em aço. Micro-ondas. 30 litros. R$ 699,90. Ele era mais de R$ 899,90. Gente. Olha que bacana. E é isso. O que eu pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Se ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar. Agradeço aí pela curtida. Pelos comentários. Fique ligadinho que daqui a pouquinho vai ter outro vídeo. Aqui é a garrafa térmica de R$ 59,99. Beijo, gente. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.